Talvez você até já conheça a história de Ana como a mãe de Samuel, mas hoje eu quero fazer uma reflexão sobre a Ana e até sobre o Samuel realmente, mas não ele como o protagonista, como a pessoa principal nessa história, e sim como um presente ou como um tesouro que Deus deu a Ana e que Ana devolveu a Deus. Então eu coloquei o título desse devocional como Ana, quando Deus pede o seu tudo. Então Ana era uma mulher muito amada pelo seu esposo e naquela época a poligamia era normal, então ela tinha ali uma rival, né, que também era esposa do seu marido, e Ana era estéreo, enquanto Penina, sua rival, tinha filhos e humilhava ela naquela época, meio que se você não tinha filhos, você não tinha valor como mulher. E ela tava muito amargurada porque ela vivia sendo humilhada, e um momento ali de festa, ela tava muito triste. Ela estava ali em um momento de festa, mas ela nem conseguia celebrar, então foi ali no templo de Deus pra orar, e ele, que era o sacerdote da época, confundiu ela com uma pessoa bêbada, né, como estavam ali em festa, muitas pessoas talvez ficassem bêbadas, e era uma festa onde eles iam ali em algum momento adorar a Deus e entregar sacrifícios. E ela falou pra ele, né, que ela estava muito amargurada porque ela tinha um sonho, e então ele profetizou, né, e ele como autoridade espiritual ali da época, ainda que ele fosse corrompido, digamos assim, né, é uma história bem mais longa. Mas mesmo assim, ele tinha essa autoridade dada por Deus, né. Então, uma coisa muito interessante que aconteceu ali, depois dessa oração que ela ficou por muito tempo ali orando, até ele declarar uma palavra, que se conceda a tua petição, que Deus te ouça, te abençoe, ela já saiu completamente diferente desse ambiente. E só essa atitude de Ana, de já ter saído completamente diferente desse ambiente super feliz, ela comeu, porque até então ela não estava comendo, sendo que era uma celebração onde tinha muita comida e tudo, e até o esposo dela ficou um pouco chateado porque ele perguntou, ah, eu não sou melhor do que 10 filhos? E ele chegou assim, a meio que se aborrecer com ela, então ela já mudou completamente porque ela creu. Então aí já fica a primeira reflexão, que é sobre ter fé. E ela não duvidou, não tinha acontecido nada, ela não tinha dormido ali com seu esposo nem nada, ela simplesmente chorou, ouviu essa palavra de uma autoridade, e ela já saiu completamente diferente, o seu semblante já não era o mesmo nem a sua atitude, o seu posicionamento. Ela creu e, além disso, ela prometeu ali a Deus que se ela tivesse um filho, ela daria ao Senhor, ela devolveria e consagraria ao Senhor, e foi o que aconteceu. E só dessa história a gente já aprende algumas lições. A primeira é sobre deixar o passado e não se importar com o julgamento e com a opinião alheia. Porque, primeiro, por causa do passado dela, vergonhoso ali, né, pra época, humilhante, ela estava ali triste e ela não conseguia olhar pra frente, olhar adiante, nem olhar as coisas boas que ela já tinha, né, como, por exemplo, seu marido mesmo se reclamou, porque ele a amava, apesar de, naquela época, as outras pessoas que não eram seu marido, que não tinham nada a ver com a vida dela, estavam ali julgando, sendo que o marido não estava. A segunda coisa é que ela ficava olhando e se importando com a opinião do outro, né, inclusive ele ali achou que ela estava bêbida e julgou ela, e ela se deixava amargurar, né, ali, com o peninho, ela se deixava amargurar. Mas quando ela teve a humildade ali e explicou, e não ficou chateada com ele, mas explicou, ela já começou ali a mudar o posicionamento depois dessa oração. E a terceira coisa que aconteceu ali é que ela entregou o futuro a Deus, ela decidiu entregar os sonhos, os projetos dela. E quando ela teve ali, né, que um ano depois ela já teve Samuel, ela realmente esperou, né, ele desmamar, que naquela época demorava em torno de um a três anos, tá? Então ele tinha entre um e três anos de idade quando ela entregou ele mesmo pra viver no templo e viver longe do seu filho. Então, isso fala sobre, talvez você aí esteja ali tendo algo que é de muito valor, muito precioso, e você não quer entregar pra Deus porque você tem medo. Talvez você não consiga se desvencilhar e deixar o passado. Talvez você está com medo de entregar o seu presente, Deus está te mandando fazer algo, talvez fazer missão, talvez entregar o seu emprego, um relacionamento, entregar uma oferta, enfim, você não está conseguindo. Ou talvez seja algum sonho, algum projeto no seu futuro que você está com medo de entregar pra Deus e tem medo de que ele te defraude. Mas eu quero te dizer com essa história que Deus nunca vai te desamparar, te defraudar ou pedir algo pra te machucar ou te deixar mal de alguma maneira, tá? Ele não é sado masoquista. Mas a melhor maneira de te dizer isso é contando o final dessa história. Quando Samuel nasceu, as profecias eram muito raras, as visões não eram frequentes, tanto que tem a história de Samuel que ele ouviu a voz de Deus e ele nem entendeu que era Deus e demorou muito para o Eli, que não era nem profeta, era o sacerdote, pra ele entender que era Deus. Quando Samuel faleceu, tinha uma escola gigantesca de profetas que ele tinha montado, onde muitos, inclusive Davi e Saúl, aprenderam através dessa escola e começou a existir famílias inteiras de profetas. E foi um grande avivamento, um grande mover e uma bênção pra não só apenas a família de Ana, mas pra toda a geração ali e a nação de Israel e, consequentemente, até chegou nas nossas vidas. E o mais incrível de tudo isso é que no final, Ana queria muito um filho, ela entregou ele pra Deus e já estava super feliz. Mas Deus abençoou dando a ela mais três filhos e duas filhas, exatamente. No final da vida, ela teve ali um monte de filhos, né? Além de Samuel que ele entregou pra Deus e os outros que puderam viver ali toda a sua vida com ele. E a pergunta que eu quero te fazer é qual é o seu tudo que você tem que entregar pra Deus? Será que é algo a respeito do seu passado? Será que é o seu presente? Ou será que é algo acerca do seu futuro e dos seus sonhos? E aí